Aqui o nosso António Justino, o senhor foi o único homem que atravessou as pontes, 25 de Abril, de Trattori, é verdade, é verdade, completamente verdade, e eu quando ia a sair, os gatos começaram a pintar, e eu olhei, e eu disse, mas cá estão a pintar, será para mim? Porque se eu não olhasse, eles não me faziam parar de acertar, que eu à entrada, te faz assim, um largo, e estava a sair, velho, quando vais daqui para lá, e eu depois os gatos, olhei, e os gatos logo a cenar, venha cá, venha cá, venha cá, e tal, e eu, epá, eu chegava lá, então o senhor atrasou aqui a ponta, 5 de Abril, passou aqui a ponte, então isto não se pode passar, não está lá nada a permitir, e o senhor já estava informado do mano, não está lá nada a permitir, e eu disse, bem, os gatos agora, então isto dá 40 horas, dá sim senhor, e eu disse, se andasse a menos, e já não podia passar, não podia, dá sim senhor, e disse, nisso, chegou o mano, o mano Moraes, não sei se eu, o Dan, chegou o mano Moraes e disse assim, eu, eu é que mandei o rapaz, passar a ponta 25 de Abril, eu estava lá empregado dele, e ele disse, eu é que mandei, e se os senhores, eu vou fazer uma queixa dos senhores, à direcção geral dos transportes terrestres, mandou-se logo a Deus, não mandou-se lá para coisas a dizer, epá, pronto, desta vez está por doado e tal, mas não passo cá mais, e não sei o que meio, e assim é que foi a história. Enquanto os atletas se preparam para dar o maior número de voltas ao recinto, e desde já vos posso adiantar que foi batido o recorde da prova, e foi feita a melhor marca nacional no feminino, nestes 24 horas a correr de Mãe Martins. Então, as 24 horas de Mãe Martins é um conceito, é uma prova de resistência, a prova principal são as 24 horas, pode ser feito em equipa e em individual, temos algumas equipas, mas temos sobretudo atletas individuais, o conceito é fazer a gestão da prova, o atleta, cada atleta faz a sua gestão, o obrigatório é correr no mínimo uma hora, e depois a partir daí o atleta para às vezes que quiser, pode ir à casa de banho, pode dormir, pode alimentar-se, pode fazer o que quiser durante as 24 horas, mas é claro, todos os atletas tendem a fazer o maior número de quilómetros nesta prova. A volta tem 1660 metros, por isso vão dar imensas voltas aqui ao percurso, além das 24 horas, temos também outras provas, para quem não quiser se aventurar a fazer as 24 horas, temos as 12 horas, começa à meia-noite, temos as 6 horas, começa às 6 horas de domingo, e as 3 horas começa às 9 horas da manhã, ou seja, ao meio-dia de domingo, todas as provas, todos os atletas terminam a sua prova. Ainda temos uma outra prova, que é a Maratona Noturna, única em Portugal, que é que começa também à meia-noite, e termina quando os atletas fizerem os 42,195 metros. Olá, somos o Posta Nova, um minimercado em Oressa. a melhor qualidade, e os produtos mais frescos, mesmo à sua porta. Visite-nos! Pani Alves Pastelarias Com fabrico próprio desde 1994 Pani Alves Da família para famílias A Escola de Condução M.M. Oressa aposta no ensino de qualidade focado para as necessidades dos nossos alunos. Não tira carta sem nos consultar. Produtos regionais é na dispensa do bairro em Oressa. Venha visitar-nos! O melhor de Portugal e de cada região, mesmo junto à sua porta. Somos a Sintrafer, é uma empresa de ferragens e ferramentas, no Conselho de Sintra, no bairro de Oressa. Sintrafer Profissionalismo, experiência e disponibilidade ao seu serviço. Carretos Sintra Somos especialistas na marca Mercedes e AMG. A proximidade ao cliente e atenção ao detalhe, distinguem-nos da concorrência. Café Sensações Somos o sabor atual. Quando quisermos visitar, estamos em Oressa. O sabor que faltava está em Oressa. Café Sensações. Venha visitar-nos! Orivesaria Bela Arte, em Oressa. Experiência e qualidade no atendimento ao público. Autovalério Manata Desde 1965 Mais de 55 anos A servir com qualidade, dedicação e seriedade. A natureza Quando a vinda E david E da A hurtid A sắcit